Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nela habitam. Ouviremos agora a Palavra de Deus. Palavra de Deus Êxodo 35, versículo 29 Diz assim a Palavra de Deus Os filhos de Israel trouxeram uma oferta voluntária ao Senhor, a saber, todo homem e mulher cujo coração os dispôs para trazerem uma oferta para toda a obra que o Senhor tinha ordenado se fizesse por intermédio de Moisés. Amém. E através desse versículo, Deus ministrou muito para o meu coração da disposição que os filhos de Israel tinham e do coração que eles tinham na obra do Senhor. Eu queria falar um pouco sobre fidelidade na obra do Senhor. No contexto histórico, Moisés convoca todo o povo de Israel e lhes dá instruções, lhes dá orientações, ordenanças de que a obra do Senhor fosse feita com qualidade, zelo e atenção. Do capítulo 35 ao 40, a gente vê que os detalhes da construção do tabernáculo, a gente vê cada detalhe ali sendo descrito no capítulo 35 até o 40. E assim, para a gente entender, o tabernáculo foi uma construção planejada por Deus para poder se encontrar com o povo de Israel. Exo do capítulo 25, capítulo 25, capítulo 25, ele diz uma coisa interessante que ressalva o que eu quero dizer aqui. Ele diz assim, e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Isso mostrando que Deus fez um santuário, usou pessoas para fazer um santuário para que Deus pudesse habitar no meio deles. Por ele ser santo e o povo pecador, não era apropriado Deus se encontrar com o povo de qualquer maneira. E Exo do 33, versículo 5, diz assim, Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés, Diz-se aos filhos de Israel, és povo de duro serviço, se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Por causa que o povo estava propenso à teimosia, ele estava propenso à rebeldia contra Deus constantemente. Por isso, por ele ser propenso ao pecado, Deus não podia habitar no meio do povo, por ele ser santo. O Deus santo, habitando no meio de um povo pecaminoso, seria mortal. Porque a natureza santa de Deus, ela não se mistura com a natureza pecaminosa do homem. E nós podemos aplicar isso a Cristo. Jesus Cristo, ele foi, ele é o nosso tabernáculo, ele é a nossa tenda de encontro com Deus. Porque em Jesus, nós podemos nos encontrar com Deus, sem sermos mortos, sem sermos culminados. Jesus, ele, pelo sangue derramado dele na cruz, nós podemos nos encontrar com o Pai. Nós temos livre acesso, ele deu essa livre entrada. A palavra diz que ele é o mediador entre Deus e os homens. Deus, ele, ele enviou Jesus para que nos religasse a ele novamente, porque nós estávamos desgarrados como ovelhas. Mas Deus, ele, através de Jesus, nos liga de volta a ele, nos dá a reconciliação. E a tenda do tabernáculo, ele é também chamado de tenda da congregação ou tenda do encontro. Então, nós podemos justamente aplicar isso a Cristo. Jesus, ele é o nosso tabernáculo, ele é o nosso santuário, assim como ele é o nosso sumo sacerdote, assim como ele é a nossa ponte. Então, tudo é feito nele, em Jesus. Se a gente, para se encontrar com Deus, tem que ser em Jesus. Sem Jesus, nós não podemos nos encontrar com Deus. E em todo esse contexto, também mostra a honra de Deus nos detalhes. Deus, ele é bastante detalhista. E a gente vê no capítulo 35 ao 40 que ele é muito, bastante detalhista. Chega a ser, a gente lendo muitas, pode até pensar, Ah, mas isso é chato. Mas não, porque Deus queria mostrar, queria deixar bem claro, que ele é detalhista também. E, assim, ele é detalhista porque a palavra diz assim, que, ele diz assim, em Lucas capítulo 12, versículo 7, Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados, não tem mais, Jesus disse. Então, isso mostra Deus, até nas pequenas coisas, num fio de cabelo, a gente pode achar uma coisa insignificante. Deus, ele está ali, ele está, ele, ele conta até os cabelos da nossa cabeça. Então, nada foge do seu olhar, tudo, tudo ele tem, ele é bem detalhista. E, assim, a gente entra num ponto, no primeiro ponto, que é que os mandamentos de Deus, eles não são penosos, quando feitos com o coração voluntário. A gente já vê isso na parte A, do versículo inicial, que nós começamos, que diz assim, os filhos de Israel trouxeram oferta voluntária ao Senhor. Neste capítulo é descrito a fidelidade do povo em trazer ofertas para a tenda da congregação ou tabernáculo. Não somente para esse propósito, mas para a manutenção da casa de Deus. Os filhos de Israel estavam cientes de que o trabalho deles não era inútil. Eles encontraram o privilégio de estar ali fazendo a obra de Deus. Eles encontraram o privilégio de estar, tipo assim, eles realmente se alegravam. A gente vê isso no contexto. E o mesmo princípio prático a gente encontra em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. O apóstolo Paulo fala o seguinte. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é bom. Sejam firmes, sejam inabaláveis, sejam sempre abundantes, sempre perseverantes na obra do Senhor, o que Paulo está dizendo. Sabendo que no Senhor, somente nele, nosso trabalho não é inútil, não é bom. Não é na nossa força, não é na nossa vontade, mas é no Senhor Jesus. E o princípio que nós tiramos daqui é trabalhar doamente na obra do Senhor, de forma zelosa, porque não é inútil, quando é feito em Jesus, quando é feito nele. E quanto às ofertas, o reciclo diz assim, de 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. O princípio de contribuir com alegria está mencionado indiretamente no contexto do povo de Israel, na hora da congregação, no tabernáculo, pois ele dá voluntariamente as ofertas. Infelizmente, esta mesma qualidade tem se enfraquecido no meio dos cristãos, no nosso meio. Muitos hoje acham que o seu cumprimento religioso de só ir à igreja uma vez na semana é suficiente. A visão de entrega total a Deus está cada vez menor. Existem também cristãos que caem no erro da avareza, que é o apego excessivo ao dinheiro. que leva muitos homens à destruição e perdição, como diz 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Assim, meus irmãos, uma vida de total obediência ao Senhor está englobada em todas as áreas da nossa vida. E a área financeira, ela também está incluída. Mas, de modo nenhum, eu estou incentivando aqui o Evangelho da prosperidade. De que diz que você tem que dar a Deus, você dá para Deus algo e Ele dá em dobro para você, que Ele cumpre todos os seus desejos pecaminosos, egoístas, quando você dá dinheiro a Ele, ou que Ele é o gênio da lâmpada que concede seus três pedidos. Esse Evangelho da prosperidade, ou teologia da prosperidade, é falso, é abominável para o Senhor. E nem estou dizendo que todos aqueles que contribuem estão salvos ou agradando a Deus. Os fariseus da época de Jesus, eles cumpriam toda a lei, porém, não reconheceram Jesus como seu Salvador. Não estou dizendo também que uma pessoa deve dar dinheiro a Deus para ser aceita por Ele, porque ser aceita por Deus é somente pela graça dEle, e não pelo que fazemos. Porque as nossas melhores obras, sem Jesus, são como trapos imundos diante de Deus. Como diz o livro de Isaías 64, 6, que Ele diz que as nossas obras de justiça, elas são como trapos de imundícia diante do Senhor. Mas quando feitos do Senhor Jesus, as nossas obras são agradáveis a Deus. Como o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, que quando é feito no Senhor, o nosso trabalho, ele não é vão, ele não é inútil. Mas quando feito somente nele, sem Jesus as nossas melhores obras, a nossa justiça própria, a nossa ética, a nossa moral, ela é impura, ela é suja. Deus não se agrada, Deus não recebe. Com tudo isso, eu estou negando que o homem pode fazer barganhas com Deus, que só quem oferta está agradando a Deus, ou que só quem faz a obra de Deus é aceito por Ele. Com tudo isso que eu estou falando, eu não estou dizendo que uma pessoa pode barganhar, que ela pode, que ela oferta na Deus, ela está agradando a Deus, eu estou negando tudo isso. Mas eu me refiro, segundo a palavra de Deus, que o cristão deve cultivar e viver num espírito de entrega e liberalidade para a palavra de Deus. Porque Deus não precisa, irmãos, do nosso dinheiro. Ele é o ouro e da prata, como diz o livro de Ageu, capítulo 2, versículo 8. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Diz o livro de Ageu, capítulo 2, versículo 8. O Senhor nos chama a uma obediência espontânea na sua obra, voluntariamente, e na sua casa, usando nossas ofertas para a glória dEle. E eu faço uma pergunta, até para mim também. Qual tem sido a nossa motivação em ofertar e servir a Deus na sua obra? Tem sido para negociar com Deus? Tem sido por obrigação? Ou tem sido por amor a Ele? Qual tem sido a nossa motivação? É por uma obediência amorosa ou forçada? E, assim, o segundo ponto que eu queria levantar é que não há distinção, não há diferença quando se trata da obra de Deus. O verso, a parte B do versículo inicial, diz assim, Todo homem e mulher, cujo coração os dispôs para trazerem uma oferta. Quando Deus ordenou aos filhos de Israel que trouxessem ofertas voluntárias ao Senhor, ninguém estava isento, ninguém estava livre. Homens e mulheres eram chamados a contribuir. E quando falo de contribuir, não falo somente de contribuir com o dinheiro, mas muitas vezes Deus nos chama a contribuir com o nosso tempo, nossos donos, nossos talentos, não quero aqui engessar que a contribuição é somente financeira. Eu estaria sendo medíocre na minha afirmação. Eu quero dizer que nós podemos contribuir, cooperar com o Reino de Deus através dos nossos donos e talentos que o Senhor nos concedeu. Quanto à obediência, Deus requer de todos. Sem diferença. Como o Senhor é Deus abençoador e recompensador, Ele querer que todos participassem das suas bênçãos. E quando falo de bênçãos, não estou falando em primeira mão de bênçãos materiais, mas da bênção, da graça, do privilégio de ser vivo. Sabe, a gente tem a mania de muitas vezes quando fala em bênção, a gente pensa em carros, pensa em casas, pensa em qualquer desejo que nós tenhamos, mas eu não estou falando desse tipo de bênção, a bênção material. Em primeira mão, não. Eu estou falando da bênção, da graça, porque é uma graça, nós podemos servir a Deus. Nós podemos adorá-lo com a nossa disposição, a nossa vida, o nosso serviço para Ele. E nós temos que desejar a bênção de servi-lo. Ele não queria, irmãos, favorecer uns e outros não. Por isso, Ele estendeu o privilégio de servi-lo com as suas ofertas a todo Israel. Todo Israel experimentou, Deus estendeu para eles o privilégio de servi-lo com as suas ofertas, com os seus dons. E eram tanto homens como mulheres. Mas quero deixar aqui bem claro que o Senhor não precisa de nós, não precisa dos nossos talentos, dos nossos dons, não precisa da nossa obra, Ele não precisa. Ele nos chama a servi-lo para sermos bênção na vida de outros e principalmente para que o Seu nome seja glorificado. Não é por causa do homem, mas é apesar dele. Não é por causa da obra do homem, mas é apesar dela. Então, Deus, Ele faz tudo isso para que o nome dEle seja glorificado. Não é porque Ele precisa de nós, porque Ele necessita que alguém o ajude, que alguém o sirva, Ele implora para alguém para servi-lo. Jamais. Deus é soberano e Ele usa quem Ele quiser e Ele levanta quem Ele quiser e Ele faz isso para que o nome dEle seja glorificado em toda a terra. Nos nossos dias, com a mesma graça, Deus estende a todos do Seu povo o privilégio de servi-lo. Não houve diferença e continua não havendo. mas o problema está em muitas pessoas que se apoiam no serviço de outros. Filhos que acham que os pais servindo a Deus na igreja não precisam servir. Pais que pensam a mesma coisa, mas dessa vez com os filhos que servem na casa de Deus. Ou até mesmo mulheres em que o marido servindo já é o bastante. Ela não precisa ou vice-versa quando o marido se apoia no serviço da esposa. E a gente vê muito isso da questão de se apoiar no serviço dos outros, no serviço de outros. Mas o Senhor Ele é justo também. Ele recompensa ao que o serve com o coração sincero e dá em troco a injustiça feita ao que é relaxado na sua obra e nisto não há excepção de pessoas. Colossenses capítulo 3 versículo 25 O contexto de Colossenses 3 versículo 5 ele está se referindo ao trabalho humano a você servir o seu chefe seu chefe humano mas nós podemos aplicar isso para a vida cristã também. Ele dá em troco a injustiça feita ao que faz a justiça porque na nossa visão muitas vezes a gente acha que injustiça é somente aos nossos a injustiça às obras de Deus ela é muito mais elevada ela é muito mais profunda ela não é porque a palavra diz que não há um justo diante de Deus não há nenhum sequer não há quem agrade a Deus não há quem faça o bem então Deus é Deus vê os homens a palavra diz que Deus olha para os homens e e não vê o justo todos pecaram todos caíram todos se corromperam e a injustiça muitas vezes ela começa no coração ela não não é feita ela não é feita fisicamente apenas por isso que Deus entrou com a injustiça feita até mesmo aquele que peca no coração em sentido de de fazer de ser relaxado na obra de Deus e nisto não há acepção de pessoas nem mulheres nem homens nem brancos nem negros nem pobre ou rico ninguém está isento todos a palavra diz que não há acepção de pessoas Deus não se separa Ele é justo Ele é em todo o seu agir até nisso Ele é justo e Deus requer de todos nós homens e mulheres um serviço reverente a Ele com a mesma disposição que o povo de Israel tinha e eu queria ler um capítulo de 2 Coríntios capítulo 8 versículo 5 o apóstolo Paulo ele fala uma coisa muito interessante que que saltou os olhos e eu queria compartilhar também que diz assim e não somente fizeram como nós esperávamos mas também deram-se a si mesmos primeiro ao Senhor depois a nós pela vontade de Deus no contexto desse capítulo de 2 Coríntios Paulo está falando justamente da voluntariedade dos macedônios em ajudar na igreja de Deus quando ele ele começa a falar e ele fala e ele disse que os macedônios receberam a graça de servir no contexto a gente vê que os macedônios suplicavam o favor de servir a Deus não era algo assim não era algo assim obrigatório era algo assim que eu queria eu queria abrir só pra só tá no versículo mas ele diz assim no versículo 1 capítulo 8 também irmãos vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia então foi uma graça que eles receberam está aí porque no meio de muita provação prova de tribulação manifestam abundância de alegria e a profunda pobreza deles sumirá em grande riqueza da sua generosidade porque eles testemunham eu na medida de suas possas e mesmo acima delas se mostraram voluntários pedindo-nos com muitos roubos a graça de participarem da assistência aos santos e é algo muito interessante que ao ler isso me chamou muita atenção a palavra diz que eles pediram com muitos roubos com muitos clamores eles tinham sede eles tinham eles clamavam para que eles fizessem parte da assistência aos santos então esses esses macedônios eles são um exemplo para nós de serviço como eles receberam a graça de Deus que está contribuindo que está servindo eles pediam com muitas súplicas a graça de participar da assistência aos santos isso é confrontador para nós porque muitas vezes nós fugimos da obra de Deus nós fugimos de querer fazer alguma coisa para Deus nós fugimos nós corremos a léguas de distância de querer alguma coisa com a obra de Deus mas às vezes a gente faz mas não é porque não é por amor a Deus mas é muitas vezes porque impelidos por uma ordem empurrados por alguém e não é algo assim espontâneo o princípio que eu tirei daqui é que eles desejavam serem úteis na casa de Deus Charles Spurgeon um pastor reformado na Inglaterra comentou esse versículo da seguinte maneira muito interessante que Charles falou Charles Spurgeon a forma correta de fazer isso é entregar-se a si mesmo não seu nome não seu dinheiro não sua mera presença nem sua simpatia ou seus trabalhos ativos todas essas coisas são parte da entrega mas a alma de tudo isso está enraizada em entregar-se a si mesmo com toda a força e o peso de sua influência de sua personalidade e habilidade na medida em que Deus o ajude você deve se entregar à igreja então eu lendo isso além de me maravilhar com o texto segundo Coríntios 8 e o Charles falando isso foi um confrontador para mim Deus não precisa do nosso dinheiro da nossa mera presença das nossas atividades dos nossos trabalhos ativos Deus não precisa isso é apenas uma parte da entrega ao Senhor mas ele diz que todas essas coisas que a alma de tudo isso está enraizada é entregar-se a si mesmo é a alma é você se entregar não é simplesmente os seus dons os seus talentos o seu dinheiro o seu nome mas é a sua é a sua alma é de entrega espontânea é algo que é de coração na verdade todos desempenham um papel dentro da casa de Deus mas ninguém fica isento dessa responsabilidade ninguém fica livre Deus requer de todos nós homens e mulheres um serviço amoroso a Ele acima de tudo como diz o versículo entregue-se ao Senhor primeiro se sua alma não for salva pela graça de Jesus somente pela graça suas obras e o seu serviço na igreja não te livrarão no dia do juízo não te livrarão no dia em que você estiver diante do trono branco de Deus não te livrarão porque a gente tem que se entregar primeiro ao Senhor não é as nossas obras como a gente viu as nossas obras são trapos imundos diante de Deus e se a gente não for salva a gente não entregar a nossa vida primeiro ao Senhor pela graça Dele pela fé nele somente nele pela fé somente e aí a obra ela acompanha a fé mas é somente pela fé suas obras e serviço eles são inúteis eles serão pelo contrário eles serão acúmulo de ira como diz a palavra como diz Romanos vai ser acúmulo de ira porque a sua vida não estava em Deus somente o seu corpo somente as suas atividades não o seu coração e aí a gente entra num terceiro ponto que Deus não pede nem sugere o servir a ele ele não pede ele não diz olha se você quiser me servir se você quiser se você tiver a vontade de fazer tudo bem Deus não pede nem sugere mas exige o servir a ele é uma exigência o versículo a partir cedo o versículo inicial diz assim para toda obra que o senhor tinha ordenado se fizesse por intermédio de Moisés era uma ordem é interessante perceber que mesmo o povo sendo ordenado por Deus ele entregava com fidelidade e disposição de coração é claro que nem todos tinham essa fidelidade no número do povo de Israel eu não posso generalizar dizer que todos serviam a Deus com amor e fidelidade com gratidão com alegria não porque a gente vê em todo livro de êxodo um retrato de desobediência de rebeldia de constante propensão ao mal e aí quando Deus chama o povo de Israel a servir é depois de um acontecimento que foi a feitura do bezerro de ouro quando o bezerro de ouro ele foi formado para que segundo eles o povo de Israel eles queriam que alguém guiasse eles então eles achavam que Moisés sei lá segundo alguns estudiosos alguns pensam que Moisés quando subiu ao monte ele ele morreu ele não viria mais quando ele passou 40 dias ali mas aí o povo faz um bezerro de ouro e começa a festejar começa a se divertir começa a se prostituir começa a fazer um sincretismo religioso a ponto de eles dizerem vamos fazer festa ao Senhor diante do diante do bezerro de ouro sincretismo religioso mistura de de religiões quando eu digo vou servir a Deus mas quando algumas pessoas dizem que acham que todos os caminhos levam a Deus quando algumas pessoas acham que estão no meio de estar na igreja uma igreja que uma igreja onde a idolatria reina ela não tem problema nenhum ela está ali ela sendo cristã então tipo assim isso é sincretismo religioso é quando você mistura elementos da verdade elementos da adoração a Deus com elementos de adoração a deuses pagãos quando você mistura com elementos de adoração a outras coisas isso é sincretismo religioso e não há só um caminho só um caminho que nos leva ao Pai Jesus nosso Senhor Jesus Ele é o único alguns eram infiéis e murmuradores no meio do povo de Israel apesar da infidelidade de alguns o contexto do capítulo 35 de Êxodo mostra claramente que o Senhor convocou e ordenou ao povo que o servisse com suas ofertas e dons que Ele mesmo o Senhor havia concedido o versículo 31 do capítulo 35 confirma isso ele diz assim que o Espírito de Deus o encheu de habilidade inteligência e conhecimento em todo o artifício em toda a arte e o verso 35 do mesmo capítulo de Êxodo capítulo 31 na parte A ele diz assim encheu-os de habilidade para fazer toda a obra de mestre então tudo que eles sabiam fazer tudo que eles sabiam fazer detalhadamente na obra do tabernáculo foi concedido por Deus não foram as habilidades naturais deles mas Deus mesmo nos ungiu com habilidade inteligência conhecimento sabedoria em toda a arte em toda a obra de mestre os dons e talentos daqueles que serviram na obra do tabernáculo vieram do próprio Deus pela sua graça exemplo disso foram Bezalel e Aul e Abo dois personagens da Bíblia dois homens que Deus tinha equipado com o dono da arte e da construção porque no Egito enquanto eles eram escravos só sabiam fazer tijolos e edificar casas mas na obra do tabernáculo na construção do tabernáculo o Senhor derramou sobre eles sabedoria inteligência e habilidade em arte de desenhos costuras e enlapidação de ouro prata e bronze e outro ponto que quero ressaltar é os filhos de Israel estavam felizes em serem úteis na obra de Deus excluindo tirando aqueles que eram infieles e não moradores mas aqueles que serviam a Deus fielmente na obra do tabernáculo eles estavam felizes regozijados era prazeroso para eles a gente vê isso por causa das expressões que a gente encontra no contexto do capítulo 35 a gente vê muito isso dispostos de coração cujo o coração o moveu o coração deles o moveram a fazer aquilo cujo espírito o impeliu eles se sentiram impelidos eles se sentiram não obrigatoriamente mas se sentiram assim com aquela eu preciso fazer não porque eles não porque Deus precisasse mas eles eu preciso fazer o que eu quero fazer então eles foram impelidos eles foram empurrados pela própria vontade deles então a gente encontra isso essa disposição de coração nos filhos de Israel elas essas expressões elas descrevem a prontidão e satisfação do povo em servir a Deus no tabernáculo este mesmo compromisso e contentamento eles são escassos na igreja moderna são pouquíssimos os cristãos que servem a Deus com o fervor e o amor que os filhos de Israel demonstravam para a obra de Deus são pouquíssimos quando eu digo poucos é aqueles realmente que tipo sentem com o coração mesmo a vontade de servir eu não falo aqui irmãos de cristãos ativistas preocupados em tão somente agradar homens ou mesmo subir de cargo na igreja ou até por inveja puxar o tapete de alguém para ter o primeiro lugar entre os irmãos não me refiro a eles quando eu falo de compromisso e contentamento eu me refiro exclusivamente aos cristãos sinceros que amam servir a Deus sendo vistos ou não sabendo que eles tem Senhor no céu que os vê e os recompensará servir a Deus de coração da devida alma esses cristãos que eu estou me referindo são aqueles que seguem o que Jesus disse quando orares ao teu pai vai para o quarto fecha a porta e no secreto eu converso com ele e quando jejuares não se mostrem contristados não se mostrem tristes não se mostrem que você está jejuando que você está se consagrando não se mostrem quando você 10 moras não diga que você deu tipo é algo que Jesus ensinou e eles realmente vivem isso eles não procuram uma reputação ou tipo fazer para agradar homens para que o homem veja para que o homem ele tem que ficar bem na fita com o homem não não é por isso a motivação deles é por serviço a Deus de coração porque eles sabem que esse serviço de coração deve vir da alma deve vir do nosso interior do nosso íntimo com Deus se nós não adoramos a Deus no íntimo se nós não honramos a Deus no íntimo no secreto não vale a pena simplesmente estar de corpo presente na igreja porque a nossa motivação ela deve ser muito além ela deve ser ela deve começar é certo que pessoas virão a luz dele em você em nós mas isso não precisa tocar a trombeta e dizer que eu sou isso que eu faço isso que eu jeju o que eu oro simplesmente você faz simplesmente você faz você ora você jejua ninguém sabe mas Deus está te vendo Deus vai te recompensar como diz a palavra e servir a Deus como corpo sem ser de coração é hipocrisia falsidade fervor e amor não são a mesma coisa que ativismo algo que eu fiquei eu fiquei realmente assim chocado porque a gente pensa fervor amor a gente pensa assim vamos tem que tem que se entregar mesmo por aquela coisa e a gente pode até pensar fervor a gente pode pensar assim atividade a gente pode assimilar com isso né eu tenho que fazer eu tenho que fazer fervor e amor não são a mesma coisa que ativismo ativismo é feito mecanicamente simplesmente por fazer por obrigação é algo que é assim como Deus diz para os para aqueles que serviam a ele é mecanicamente Deus diz Jesus até cita isso um verso do antigo testamento que diz que este povo me honra com os lábios mas o seu coração está longe de mim porque ele adora seguindo doutrinas e preceitos de homens que aprenderam maquinalmente então tipo assim é algo obrigatório é algo é forçado porque eles aprenderam e não é algo assim que é motivado pela adoração a Deus os fariseus eles faziam isso tão bem eles eram especialistas em atividades religiosas eles se mostravam aos homens como pessoas perfeitas como pessoas totalmente assim justas foram capazes de condenar pessoas mas eles seguiam à risca as atividades religiosas da época eles não deixavam de cumprir eles eram realmente assíduos realmente eles eram ali inteirados mesmo eles se se empenhavam nas atividades deles mas os cristãos verdadeiros fazem por amor ao seu senhor que os comprou da servidão do pecado para servir a ele em amor e em adoração os cristãos verdadeiros eles entendem que não é não é por amor não é não é para agradar aos homens mas é por amor ao senhor deles por amor ao nosso senhor que nos comprou da servidão do pecado ele nos livrou do império das trevas diz a palavra ele nos livrou do pecado que nos dominava e ele faz isso para que nós sirvamos com amor não é simplesmente Deus não não te livra do pecado para que você fique livre ele te livra do pecado para que você sirva a ele a palavra no a palavra em outra em outra acho que na versão original diz que servo é escravo não é no sentido de servo servir a um chefe mas é escravo na época mesmo do antigo testamento e o amor de Deus ele nos faz escravos espontâneos voluntários no amor de Deus nos tornamos escravos dele voluntariamente sem ser um peso é algo assim voluntário é algo que realmente nós fazemos porque queremos agradá-lo é voluntário é livre não é não é com a imposição externa mas é algo interno é algo assim que o Espírito Santo mesmo faz com os cristãos e eu queria citar aqui Êxodo novamente mas só que o outro capítulo capítulo 21 versículos 5 e 6 diz assim a palavra do Senhor porém se o escravo expressamente disser eu amo meu Senhor minha mulher e meus filhos não quero sair fogo em outras palavras não quero sair livre então o seu Senhor levará aos juízes e o fará chegar à porta ou à ambreia e o seu Senhor lhe furará a orelha como a salgada e ele o servirá para sempre e eu usei esse texto para exemplificar o que eu estou querendo dizer que Deus nos faz escravos voluntários por amor nós nos tornamos escravos dele por amor é algo que como ele diz aqui porém se o escravo expressamente disser eu amo meu Senhor eu amo meu Senhor por isso eu não quero sair livre eu quero ficar com ele para sempre então é exatamente isso que esse versículo o princípio aqui é por amar o nosso Senhor nós servimos a ele voluntariamente espontâneo não é por obrigação geralmente se pensa que quando é ordenado algo a vontade de fazê-lo se torna forçada mas o capítulo 35 versículo 29 de Êxodo desmente esse pensamento como nós lemos inicialmente né que fala que o povo de Israel trouxe ofertas e todo homem e mulher não havia distinção e tudo mais ele desmente porque o povo de Israel estava pronto para fazer a obra de Deus ali na obra do tabernáculo meus irmãos na verdade quando quando se ama a Deus sinceramente o compromisso com ele não é enfadório e muito menos pesado mas ele é prazeroso é algo agradável não é algo que eu faço e me sinto ai tem que fazer é o jeito e burrar com a barriga ele não é enfadonho no sentido de por mais que você esteja cansado por mais que você esteja exausto exausto fisicamente o seu espírito ele ama servir a Deus você pode fazer atividades em outros locais no seu trabalho e mesmo cansado aquela motivação de por amor ao seu Senhor por amor ao nosso Senhor é é feita nós queremos realmente tipo assim o cristão mesmo ele quer entregar essa oferta ao Senhor Deus requer de nós Deus nos ordena Deus nos convoca a servi-lo fielmente mas ao mesmo tempo ele deseja um coração leve e alegre em fazê-lo a gente tem que equilibrar essas duas coisas Deus ordena Deus convoca Deus exige né mas ao mesmo tempo ele nos chama como pra servir fielmente com o coração alegre com o coração disposto sabe com o coração leve o coração assim realmente eu amo o meu Senhor por isso eu não quero sair livre eu quero ficar com ele eu quero fazer a vontade dele eu quero viver pra ele não é fácil viver isso realmente é fácil dizer é fácil falar mas viver isso na prática somente capacitados pela força do Espírito Santo e pra deixar bem claro eu não estou afirmando que você não vai passar por lutas contra a sua carne que é preguiçosa egoísta que odeia servir a Deus isso vai passar por lutas nós vamos passar por lutas principalmente pra servir a Deus a nossa carne ela vai se levantar de forma ferrenha pra que nós não cumpramos a vontade do nosso Senhor por isso ela vai ela vai lutar mas o que define se você ama a Deus de verdade se você ama servi-lo fielmente ou se você faz por obrigação porque você está sendo mandado o que define isso é a sua disposição em lutar contra a sua carne o que define se você diz como aquele servo eu amo meu Senhor eu não quero sair livre eu quero ficar com ele eu quero servi-lo por amor se a sua disposição em lutar contra a sua carne vai definir se você realmente se você ama a Deus ama servi-lo ou faz por obrigação e eu queria concluir que servir a Deus é uma das coisas mais preciosas na vida cristã na vida do cristão é uma das coisas mais preciosas o melhor de tudo é que nós servimos a um Deus bondoso misericordioso e que se compadece que tem compaixão dos seus servos ele não é um senhor cruel ou um senhor ditador nosso senhor ele é um senhor bondoso misericordioso é por isso que o nosso amor por ele tem que ser voluntário porque ele é bom ele é bondoso ele é gracioso ele é misericordioso por isso não porque tipo Deus exige não porque Deus ordena mas por amor sabe tipo assim quando quando você ama realmente quando Deus te ordenar quando Deus nos ordenar algo vai ficar fácil vamos dizer assim essa é a melhor palavra vai ficar fácil de entregar de servir a ele porque você já o ama você o ama servir então quando ele te chamar quando ele te lhe der uma responsabilidade quando ele te ordenar algo você vai fazer com prazer porque você está sendo ordenado pelo seu senhor bondoso pelo seu senhor que te resgatou do pecado pelo seu senhor que te faz bem-aventurado feliz nessa terra e um senhor que nos livra do pecado mas quanto mais o conhecemos mais nos prendemos em amor mais nos acorrentamos a ele quando na verdade a gente conhece verdadeiramente o senhor não estou falando de simplesmente conhecer a bíblia conhecer os atributos de Deus conhecer tudo sobre teologia não estou falando disso eu estou dizendo assim quando a gente passa a conhecer intimamente o nosso senhor o nosso Deus quando a gente o pastor Júnior ele bate muito nessa tecla e com razão que é a questão de você cultivar um relacionamento com Deus e é o que nós temos que realmente fazer quando a gente a gente procura um relacionamento com Deus no secreto com Ele tudo mais se torna se torna apenas consequência as nossas obras elas vão ser consequências no sentido de quando a gente está satisfeito em Jesus quando a gente está completo nele ali no momento com Ele nos momentos com Ele a nossa obra as nossas atividades elas vão ser abençoadas consagradas ao Senhor porque a nossa entrega está sendo feita em Jesus o nosso mediador o nosso sumo sacerdote então quando é feita nele a nossa obra não é vã ela não é em luxo e quanto mais o conhecemos quanto mais conhecemos sobre Ele quanto mais aprofundamos nele a gente se prende a Jesus em amor quando eu falo de se prender não é algo não é algo que denota religiosidade ah eu é obrigado eu ficar aqui e tudo mais não mas quanto mais nós o conhecemos mais Ele mais Ele coloca esse desejo de querer de querer agradá-lo de querer estar com Ele é certo que a nossa carne ela se levanta constantemente e por muitas vezes ela ela quer nos nos direcionar a outro lugar a no seu lugar com Deus ela quer nos direcionar a outras coisas ela quer nos tirar da presença de Deus ela quer nos tirar do foco da nossa vida ali com o Senhor ofertar a nossa vida nosso amor e devoção é o que Deus nos ordena mas essa oferta e dedicação deve ser feita com amor e reverência com amor e respeito a Ele é fácil a gente reverenciar muitas vezes o nosso chefe pessoas de autoridade a gente reverencia a gente se dedica muitas vezes mais a eles do que ao nosso Senhor ao nosso Senhor que está no céu constantemente nós somos pegos em estar nos dedicando realmente as atividades do mundo não que seja pecado as atividades seculares nós nos empenhamos nós ali nos esforçamos nós ali nos damos mesmo por aquela obra terrena e tudo mais mas a gente muitas vezes não tem esse amor essa reverência essa entrega que a gente tem com o nosso chefe terreno a gente não tem com o Senhor isso é o que mais me intrigou que nós somos realmente voltados a querer a nossa carne ela é constantemente empurrada a querer fazer para o homem mas assim nós temos que motivar a questão de viver para o Senhor viver para Ele fazer para Ele para a glória em nome Dele sabe sendo visto ou não sendo visto ou não o Seu Senhor que está no céu a gente vê de recompensa e às vezes a nossa nossa visão de recompensa é muito pequena muito pobre no sentido de ah vou ser recompensado aqui nessa terra eu vou servir a Deus assiduamente ali para para que Ele me abençoe para que Ele faça isso por mim e tudo mais mas assim muitas vezes a gente não não vê com os olhos da fé com os olhos de que a gente pode estar fazendo ali e a gente não vai ser recompensado aqui a gente só vai ser recompensado na glória na eternidade às vezes os frutos eles são eternos eles não são aqui não aqui agora eles são para a eternidade é como é como Jesus disse tesourando fazer tesouros no céu minha traça minha perrugem um ladrão um bobo e tudo mais e exatamente isso a gente está muito realmente acostumado de achar aqui eu vou fazer aqui para Ele me abençoar aqui meus irmãos nós temos que entender uma coisa muitas vezes Deus vai nos recompensar a nossa recompensa é eterna é no céu não é aqui e e muitas pessoas dizem ah mas só lá e aqui não tipo né pode surgir essa essa pergunta mas aí responde aí a gente vê o estado do nosso coração como é que Ele está se você se pergunta se você ah só lá e não aqui é porque isso revela o estado do seu coração revela como Ele está Ele está firmado Ele está focado nas coisas terrenas Ele não está ligado nas coisas celestiais nas coisas eternas que não se podem ver por isso que é pela fé e a gente se prende a gente se prende a coisas terrenas a gente se prende a a bênçãos muitas vezes terrenas não estou dizendo que Deus não vai abençoar não estou dizendo que Deus não vai te abençoar que compensa os materiais não estou dizendo isso mas eu estou dizendo também que muitas vezes que às vezes Deus pode te abençoar e te entregar a recompensa somente na glória não aqui essa pergunta de dedicação deve ser feita com amor e reverência pois do contrário se tornará algo religioso e infrutíteo não não tem frutos vai ser queimado no dia do juízo a palavra diz que aquela obra que é feita de palha ela se queimará e mas aquela que for de ouro ela será recompensada então isso mostra que a palha é aquela coisa religiosa é aquela coisa forçada obrigada é aquela coisa que muitas vezes é inútil a palha vai ser diante de um pouco ela vai ser queimada ela não serve ela vira pó mas o ouro não o ouro ele é pelo contrário o ouro ele é na verdade ele fica mais precioso quando passar do fogo então essa é a questão é o que nós estamos entregando em oferta a Deus é palha ou é ouro isso eu falo do coração no íntimo eu não falo de obras eu estou falando de se o seu coração o que eu estou frisando muito é a questão da motivação do coração a motivação do nosso coração tem sido de tem sido de palha ou tem sido de ouro ela tem sido apenas ela tem sido perecível ou ela tem realmente ela vai perdurar ela vai permanecer diante do fogo de Deus no dia do juízo e eu termino eu concluo dizendo que possamos servir e obedecer a Deus com o coração disposto contente e grato e dizer juntamente com a aposta do João ora os seus mandamentos não são penosos primeiro João capítulo 5 versículo 3 ele ele fala justamente isso ora essa afirmação ela é ela é fantástica ora os seus mandamentos não são penosos aposta do João está realmente assim deixando ora os seus mandamentos não são penosos não são pesados os seus mandamentos não são algo assim forçado sabe quando os seus mandamentos não são penosos isso isso me chamou também muita atenção e que nós possamos servir e obedecer a Deus dessa forma com esse mesmo propósito com esse mesmo foco com essa mesma intensidade que o povo de Israel tinha que os macedônios na carta de 2 Coríntios citado pelo apóstolo Paulo quando eles eles honraram mesmo a Deus ali buscando servi-lo fielmente que nós possamos sabe buscar clamar a Deus retornar esse serviço de de a ponto de dizer assim clamar por servir a Deus e o que eu estou falando não é algo não é algo extremista é algo que realmente o próprio povo de Paulo disse a ponto deles de ser clamar sabe pedir mesmo pra servir pra ser pra fazer parte da assistência aos santos assistência daqueles que foram comprados em Jesus né e que Deus assim nos abençoe e que nós possamos viver nessa intensidade retornar mesmo isso é começar de mim isso é começar da minha da minha disposição como eu disse esse sermão ele ministrou muito no meu coração por algo assim realmente que Deus me tocou muito a questão do serviço ele está tão é está tão fraco o nosso serviço talvez está tão fraco está tão medíocre está tão é tão assim sem frutos entendeu é algo que simplesmente quando for colocado ali diante do trono de Deus não vai servir de nada que venha a servir a Deus mesmo com amor com lutando contra a carne tendo ciência disso de que a sua carne vai se levantar nem por isso você não é cristão se se houver aquela questão de é a carne vir com preguiça com é com outras motivações ela vai vir mas como eu disse a sua disposição em lutar contra a sua carne contra a preguiça espiritual contra a obrigação contra o ódio da carne em servir a Deus é que vai definir se você serve e ama a Deus verdadeiramente nós possamos dizer como como estravo eu amo meu Senhor eu não vou sair livre eu não quero é espontâneo eu não quero sair livre não é porque alguém disse pra ele óbvio você vai ter que dizer sim assim pro seu Senhor diante dos juízes lá ele disse não eu não quero sair livre eu quero ficar com ele porque eu amo ele eu quero ficar com ele e eu quero ser vivo para sempre e que isso possa ser que Deus possa trazer isso nos nossos corações à tona possa nos moldar nisso na questão do serviço ao Senhor verdadeiramente que Deus nos abençoe amém 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri